A inauguração foi neste ato no bairro Água Branca, em frente à nova subestação, na presença de autoridades municipais, estaduais e membros da comunidade. A subestação Petrópolis recebeu um investimento na construção superior a R$ 39 milhões e já opera em 138 mil volts, o que duplicou a capacidade de distribuição de energia no município. Ela conta com tecnologia embarcada e com dispositivos eletrônicos que monitoram e supervisionam a operação e as condições de manutenção de cada componente. Esse controle permite prever eventuais desvios e realizar correções e intervenções antecipadamente à ocorrência de falhas. O ato de inauguração contou com a presença do presidente da Copel, Daniel Slaviero. Ele é muito relevante para dar mais segurança energética, estabilidade para a rede, garantia para que a cidade e todos os produtores aqui rurais possam continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, esse investimento faz parte de um conjunto de mais de R$ 180 milhões que a Copel está investindo só em 2024. Não só em subestações, mas como reforços de linhas, paraná trifásico, acesso aos novos clientes, porque essa região é uma região que tem crescido muito. A inauguração era bastante aguardada pela comunidade beltronense, já que o município sofria com constantes quedas de energia na área urbana e também no interior.